Música Vede, ó povos das distantes terras O mais belo e sublime ilusões Doida aos campos e às lindas cenas Onde vive uma raça de heróis Firmados no apogeu de Antares Aos leandos de um mandramacho Nos temos com os contigos lugares Sua glória e luz com facho Soberanos, donos dos sertões Regios na chapa da diamantina Desde as remotas gerações Amparados pela mão divina Obrigado Senhor nosso Deus Tua bondade não tem para algum Por amor destes nos filhos teus A cidade de Cafarnão Obrigado Senhor nosso Deus Tua bondade não tem para algum Por amor destes nos filhos teus A cidade de Cafarnão Salve o dia 7 de abril De 1963 Nos paté nos braços do Brasil Vista ao mundo A cidade se fez Tremularam entre o raio o trovão No infinito de sobremaneira A mamuna, o milho, o feijão E a muralha da nossa bandeira Mataxó no levante e bradou Na caatinga se fez homenagem Bandeirante ao céu exaltou Cantemos com amor e coragem Obrigado Senhor nosso Deus Tua bondade não tem para algum Por amor destes nos filhos teus A cidade de Cafarnão Obrigado Senhor nosso Deus Tua bondade não tem para algum Por amor destes nos filhos teus A cidade de Cafarnão A cidade de Cafarnão Se inscreva no canal.